Olá pessoal, aqui é a Lucimar do canal Aprendiz, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma rosa, aí eu vou usar tinta branca da Trilandes, verde pistachio, preto e este rosa. Aí a gente vai utilizar este pincel chafrado para fazer as cores, este palito para fazer o pincel, este para fazer as cores, este aqui para fazer a pétala e este aqui para fazer os arabes. Então vamos ao passo a passo. Primeiro passo a gente vai fazer uma bolinha, a tinta rosa, esta é a rosa que eu vou fazer. Na seguida a gente vai pegar a tinta branca e começar a fazer as pétalas. Uma vírgula, né? No início, depois vai pegando as laterais e vai puxando. De três a quatro puxadinhas. Puxando o outro lado. Agora com o verde. O verde com o branco. A gente vai mudar a metade no verde e a metade no branco. E vamos fazer a folha mesclada com cada doutinho. Basta colocar só uma folha mesclada com cada doutinho. Basta colocar só uma folha mesclada com cada doutinho. Basta colocar só uma folha mesclada com cada doutinho. E a pincel também, meio amassada com cada doutinho. Agora a gente vai fazer o contorno com este. Sobre o lado mesclado. E na volta da folha. Metade no fundo. Uma filha mesclada com cada doutinho. Basta colocar só uma folha mescla com cada doutinho. E a folha mescla com cada doutinho. E aí, para usar a folha mescla com cada doutinho. Pode realçar ela, você fica calçada com essa folha mescla. Você pode fazer vários pinguinhos dentro, pode não, você pode também alçar um miolinho, você pode também acrescentar um miolinho preto aqui, toda folha superferente. Aí está o meu adesivo, agora é só aguardar na nossa casinha, hoje está o tempo chuvoso, então vai demorar um pouquinho, e aí é só passar a base em cima. Então, meninas, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo.